Salve, salve galera, aqui o Curso do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. Quero dizer o seguinte, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Deixa aquele like, tá ligado? Se inscreva no canal pra não perder mais vídeos como este. Deixa um comentário aqui também, cara. Deixa um salve aqui, eu vou te dar um salve lá, eu vou te dar um coração e é nóis, tá ligado? Galera, é o seguinte, seja bem-vindo a mais um vídeo aí. Nesse vídeo, o que eu quero falar pra vocês? Eu quero falar sobre banimento. Por que sobre banimento? Porque galera, é o seguinte, eu mesmo já fiz, eu mesmo sem experiências há muito tempo atrás, fiz vídeo de banimento falando sobre, esclarecendo, alertando sobre banimento aqui no meu canal. E cara, isso faz com que algumas pessoas que não entendem nada de console, vejam aquilo ali e ficam meio grilados, tá ligado? E ficam com medo de fazer certas ações, ficam com medo de compartilhar conta, por exemplo, ficam com medo de fazer algumas coisas e tomar banimento. E uma das coisas que tem acontecido esses dias aí, é um canal, cara. Eu não gosto de falar mal dos outros, mas cara, é quando eu vejo que tá passando informação errada e, tipo, botando o grilo na cabeça das pessoas, cara, infelizmente eu tenho o que falar. Vocês tá ligado aí que se fosse pra mim ganhar views, cara, meu canal é de treta, tá ligado? Mas eu não tô nem aí pra YouTube pra falar a verdade, eu faço essas coisas aqui porque eu quero ajudar vocês. Então quando eu trago o vídeo pra cá, geralmente é de informação ou é de algo que vai ajudar você a economizar, sempre é algo que vai te ajudar. Não é nada de treta, somente por entretenimento, pra ganhar views, tá ligado? Eu não tô muito afim de fazer esses esquemas. Então se eu tô falando mal aqui é porque eu acredito que é necessário, tá ligado? Então vamos lá. Esse canal, infelizmente, é um canal até grande, um canal até bom. Mas, como que eu posso dizer? Eu não posso falar que ele não entende de videogame. O problema é que ele não sabe o que ele está falando. Ele lê tudo, tudo do Windows Club. Ele lê tudo. O canal dele é do Windows Club. Quem não conhece nada, quem não sabe como ele faz essa parada ali, acha que ele tá indo atrás de várias fontes pra fazer os vídeos que ele faz. Mas não. A única coisa que ele faz é como um papagaio. É ler o que tá escrito no Windows Club. Então ele nem sabe do que ele tá falando. Só repete o que tá no Windows Club. E isso, muitas das vezes, pode ser perigoso. Como, por exemplo, essa matéria mesmo do Windows Club sobre banimento. Por que eu tô falando sobre isso? Sobre banimento do Windows Club. Porque, nessa matéria, deu a entender que qualquer coisa que você faz na live, igual as pessoas que compraram o GTA San Andreas, por exemplo, que é um dos que eu indiquei pra vocês comprarem, que aquilo daria banimento. Isso não dá banimento, cara. Não tem como dar banimento. Isso é um... Vou esclarecer pra vocês entenderem. Saiu a promoção da semana aí. Não sei se foi essa semana, foi semana passada. Saiu as promoções da semana. E o GTA San Andreas estava com preço errado. Ele estava com um preço de R$2,69. O preço normal dele seria R$65. Eu até achei que era bug, mas eu não tinha certeza. Então, eu já comprei e recomendei pra vocês. Fiz uma live alertando que o valor estava por R$2,59. Então, pra que vocês possam aproveitar também. E muitos aproveitaram, colocaram... Ah, já peguei, já peguei, já peguei e tal. Colocaram lá nos comentários. Então, eu acredito que muitas pessoas compraram, justamente até porque eu indiquei também. Então, vai lá o tal cara e faz um vídeo falando que isso dá banimento. Ah, não sei o que tal. A Microsoft está banindo geral. Não sei o que, não sei o que tal. Por causa de compras. Blá, 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 blá. Cara, banimento é meu ovo. Banimento é meu ovo, cara. Foda-se, cara. Você não sabe o que você está falando, velho. Você está falando merda. Na moral, está falando merda. Então, infelizmente, eu tenho que fazer esse tipo de vídeo para alertar vocês. Banimento, cara, não é tão simples assim. Ah, aconteceu isso, vai dar banimento. Cara, para fazer um banimento, você tem que ser muito ilegal, cara. Você tem que comprar com um cartão clonado, por exemplo. Tá ligado? Pô, você tem que modificar o seu console. Você tem que fazer algo muito ilegal para você ser banido, cara. Tá ligado? Simplesmente você comprar um jogo na loja, comprando com o seu cartão de crédito normal, com o seu endereço normal, comprando tudo certinho, recebendo a nota fiscal. Tá ligado? Isso não dá banimento, cara. E isso, o máximo que pode ocorrer, se a Microsoft saber, perceber que é um erro dela, por exemplo, o jogo era para estar 65, o jogo ficou 2 e pouco, a Microsoft sabe que aquilo é um erro. Ela reconhece. Porra, eu errei em colocar o valor daquele na loja. Mas estar na loja não é nada ilegal. A pessoa comprou na loja naturalmente, oficialmente, cara. Então ela não pode te punir por isso. O máximo que ela pode fazer é retirar o jogo e te devolver a grana. Tá ligado? Mas não tem como te dar banimento por isso. Então, esse vídeo é justamente para esclarecer isso também. E também a questão do Game Pass, cara. O Game Pass, por exemplo, o 3 meses estava por R$29. Eu comprei. E depois apareceu para mim, não para todas as pessoas, porque eu até coloquei no grupo lá, tinha várias pessoas falando que não estava aparecendo para ele. Depois apareceu. É estender mais um mês por R$3. Então, eu acabei estendendo mais três meses por R$3 cada mês. Tá ligado? E, tipo, várias pessoas estão falando que aquilo era bug e que aquilo poderia dar banimento. Cara, como eu já disse, não tem como dar banimento. Essa forma você está usando legalmente. Você está comprando legalmente na loja. Por mais que seja erro da Microsoft, ela não pode te punir por isso. O máximo que ela pode fazer é devolver a sua grana, tá ligado? E cancelar aquele serviço que você comprou daquela forma, porque provavelmente seria um erro dela, tá ligado? Mas ela não pode te punir por isso. Banimento não é tão simples assim, cara. Então pode ficar de boa. Você que comprou sua GTA, você que comprou a promoção do Game Pass, cara, isso não dá banimento. O que dá banimento é você aproveitar de falhas do sistema, que seria burlar o sistema de alguma forma, usar cartão clonado, modificar o seu console com algum tipo de pirataria, algum tipo de software para aproveitar do sistema. Esse tipo de coisa é que dá banimento geralmente, cara. Somente compartilhar conta, você comprar o jogo normalmente na loja, mesmo que o jogo esteja com preço errado, isso jamais irá dar banimento, tá ligado? Então espero que tenha ficado esclarecido esse fato. E eu vou trazer mais um vídeo específico de contas compartilhadas, que são contas no Mercado Livre. Recentemente, o Fabrício Nilo me perguntou sobre isso. Ah, Black, eu não tenho muita experiência sobre contas compartilhadas. Eu estava querendo comprar o FIFA 19 no Mercado Livre, que era uma conta compartilhada. Como é que funciona isso? Então eu expliquei tudo para ele. E assim como ele também tem essa dúvida, eu quero fazer um vídeo específico só para isso, só para falar sobre contas compartilhadas e todos os problemas que você pode haver a ter em comprar esse tipo de conta. Lembrando que isso, somente por comprar conta compartilhada, ou usar conta compartilhada, não dá banimento, tá ligado? O problema não é isso. Tem vários problemas relacionados a você comprar contas compartilhadas, mas eu vou fazer um vídeo específico para isso, beleza? Então esse vídeo aqui é justamente para esclarecer a vocês que banimento não é assim de qualquer maneira. Ah, outra coisa, essa matéria do Windows Club, ela citou um banimento lá, que foi real, mas não era um banimento tipo assim, ah, apareceu que a Microsoft está banindo todo mundo. A Microsoft não está banindo todo mundo. O que aconteceu lá foi um banimento. Um banimento. Por quê? Porque a pessoa estava comprando em outra live. E isso também, lembrando também, comprar em outra live não dá banimento. Isso é uma forma oficial do console. Você pode ir na live americana ou qualquer outra live e comprar desde que você tenha o gift card daquela live lá. Você pode comprar. Isso é uma opção do console. Não tem problema. Mas a pessoa comprava em outras lives. O que ela fazia? Ela comprava o jogo, zerava o jogo. Depois de zerar o jogo, ela ligava para a Microsoft e pedia o reembolso. Ela fazia isso várias vezes. Então era um comportamento, pelo menos, desonesto, né, mano? Então por isso foi a causa do banimento daquela conta daquela pessoa, tá ligado? Essa forma de querer burlar o sistema e aproveitar do sistema, comprando, zerando e devolvendo o jogo. Então essa foi a forma de banimento que aquela pessoa acabou tomando. Mas isso é muito raro de acontecer, cara. Então não é a Microsoft estar banindo todo mundo. Dificilmente você vai ver algum tipo de banimento assim do nada, velho. Você tem que fazer realmente alguma coisa muito legal para que você possa ser banido. Então, lembrando, comprar da loja algo que esteja com preço, mesmo que seja abaixo, mas está com preço na loja, você comprar oficialmente com seu cartão, ou oficialmente receber a nota fiscal normalmente, isso não dá banimento, beleza? Então é isso aí. Espero que tenha ficado esquecido. Tamo junto, é nóis aí. Se inscreva no canal, deixe um comentário aí se tem mais alguma dúvida sobre isso também, beleza? Então é isso aí. Tamo junto, valeu. É nóis. Até o próximo vídeo. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho